Não é algo fácil, porque é uma geração que pensa muito no curto prazo, mas pensa muito no desafio também. Então, acho que você tem que conseguir, ao mesmo tempo, dar desafios para essas pessoas, trazer uma remuneração adequada, onde o benefício passa a ser um fator integrante desse pacote, dar visão de longo prazo. Então, seja uma empresa estruturada, uma empresa organizada, uma empresa com desafios, com meta, com visão, a gente volta aos conselhos de ideologia corporativa, missão, visão, valores, tudo isso tem que estar muito claro para que esse jovem possa ver o futuro. Então, acho a palavra pagão de mão de obra um pouco forte, da empresa que não tem. Tem, tem bastante, mas não o suficiente. Então, eu acho que a perspectiva, como eu mencionei para você, é a forma mais interessante. Você dá uma visão para ele, uma perspectiva, dá uma remuneração adequada, onde não é só salário, benefício. A remuneração variável passa a ser algo interessante, porque acaba mexendo no desafio dele. Ou seja, se eu conseguir atingir além do que esperam de mim, eu vou ter um complemento de renda, uma remuneração variável. É isso, os bônus famosos, empresas maiores trabalhando com stock options, tentando baixar. Hoje em dia, é só nível gerencial que tem. Eu acho que dá para trazer para níveis mais júniores, do ponto de vista de momento de carreira. E isso faz com que esse jovem, ele veja o futuro. Ele fala, poxa vida, se eu ficar mais tempo nessa empresa, eu vou ter acesso a esses benefícios e posso mudar um pouco o patamar de remuneração. E além disso, treinamento. Ou seja, não adianta eu contratar alguém bastante bom, um cara forte, mas não dar treinamento para que eu possa trabalhar a capacitação dele. A gente sempre fala que quem faz a carreira de um profissional é o próprio profissional. Mas a empresa precisa ajudar. Usufruir mais dos benefícios. Ou seja, o ticket de restaurante, o ticket de alimentação, o ticket de transporte são benefícios que estão à disposição dessas pequenas empresas. Nós já trabalhamos há vários anos, desde 2005, com uma plataforma adequada. A gente acabou de lançar uma plataforma nova, que é o ticket express plus, onde essa pequena empresa tem um acesso sem a necessidade de interação. Hoje em dia, o pequeno empresário precisa de agilidade. Ele não pode perder tempo com burocracia, tentando, ligando o call center, negociação. Ele quer agilidade e quer um preço competitivo. Então, a partir do momento que existem plataformas disponíveis para esses empresários, para que eles possam compor o pacote de remuneração e com isso demonstrar também uma maior organização, é diferente para um profissional que vai para uma empresa pequena, onde só tem salário e de repente, não, eu dou um ticket, eu dou um plano de educação, eu dou uma relação variável. Poxa, esse novo profissional vai falar, caramba, que legal, tem coisa diferenciada aí. Existe uma área específica, que a gente chama de ticket center, que ela atende até 99 funcionários. Óbvio que ela atende empresas maiores também, mas o foco é muito para esses estabelecimentos de menor porte, onde eles têm a compreensão e o entendimento do momento dessa empresa. Então, eu consigo fazer um atendimento preferencial para ele, não sendo uma grande empresa corporativa, um grande corporate, um grande multinacional. Ou seja, a pequena empresa também tem esse atendimento específico neste canal, onde ela consegue ter uma certa flexibilidade também para melhor adequar ao momento dela os benefícios que a gente oferece. Música 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 Música